Oi gente, eu vou fazer um colete aqui hoje, ó, em minutos, pra vocês fazerem aí muito rápido. Aqui eu vou colocar aqui, ó, aqui tem 46 centímetros, vocês podem pôr maior e ir até 70, tá? Que é um retalho que eu tenho. Aqui eu vou colocar a largura do tecido todo. Então, não deu nem 50 aqui, mas é um colete, então eu vou fazer com ele. Aqui é a dobra do tecido, ó, ele tá dobrado. E aqui eu vou dobrar ele assim, ó, na largura das costas aqui, ó. A largura das costas aqui, que deu 19 dobrado, né, ó. E ele tá duplo aqui, ó, tá? Essa parte eu vou deixar ela grande assim. E aqui, aqui, que tá o segredo, simples assim pra você cortar. E se quiser, não precisa embanhar, na malha não precisa, tá? Esse aqui já não é a malha, eu vou ter que embanhar em volta, só embanhar em volta. Então, eu vou deixar aqui, ó, 4 centímetros aqui. E a partir desses 4 centímetros, eu vou medir aqui 19, que é a cava, ó. Vou marcar aqui. Hoje vocês não vão ver, porque ele é branco aqui, ó. E a câmera tá longe. Então, eu vou medir aqui 4 centímetros, ó. E aqui 19, que é a cava. E eu vou fazer uma volta aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu vou 5 centímetros pra essa volta. Arredondada. E já tá pronto o colete. Se for numa malha liganete, que não precisa embanhar, você não, é... Pode deixar ele desse jeito aqui, ó. Aquele colete de ponta. E eu já mostro pra vocês. E eu já mostro pra vocês.